Oi, tô de volta aqui pra falar sobre essa greve dos caminhoneiros, é isso mesmo. É, eu tenho falado, 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 mas é como tem aquele velho ditado, né? O pior surdo é aquele que não ouve, você tá entendendo? E agora tá aí, ó. Eu sempre venho avisado que a esquerda é o lado certo, é a melhor coisa, socialismo. Mas não, a direita, não, não, isso aí é utopia, João. Aí agora tá aí, ó. A direita fascista inteira apoiando a greve, meu. Você tá entendendo? Aí não, mas greve é coisa de esquerda. Aí, ó. Então por que a direita tá apoiando, hein? Tá aí, tá vendo? Olha, eu tenho avisado, meu. Eu avisei, eu avisei. Não adianta falar, não, não, não. Eu avisei, meu. E agora você tá vendo a ordem natural das coisas acontecerem. Não adianta você falar, não, mas João, a culpa da gasolina cara é do Estado. É nada, meu. Você tá ficando louco? O que tem a ver a gente aqui controlar o monopólio da gasolina, do petróleo, com o preço ficar caro? A culpa é lá dos Estados Unidos, meu. É Trump, entendeu? Ele é a mesma laia do pessoal que tá querendo matar o Lula com radiação, meu. Você tá entendendo? Aí não, mas se privatizar vai ter concorrência. Não, 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 não. Se privatizar, simplesmente você vai vender o nosso país a preço de banana pros gringos, entendeu? E outra. Os funcionários de lugares privados são todos largados lá, tratados como escravos, entendeu? É só você ver empresas privadas. Não, 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 não. Além de você vender o nosso país a preço de banana, você ainda vai estar estragando a vida dos funcionários de lá, entendeu? Que vão ser tratados como escravos. Porque é isso que chefe de empresa faz, entendeu? Ele não é empresário. Não, não. Ele é chefe de escravo. Você tá entendendo? É isso mesmo, meu. Então, olha. Agora você vai ver a ordem natural das coisas acontecerem. A direita tá se demonstrando, tá pensando um pouquinho agora. Você tá entendendo? Então, eles estão deixando de ser surdos que não ouvem. E vão passar a me ouvir, eu acho, tá? Então, é isso mesmo. Agora vamos ver a ordem das coisas acontecerem, que a esquerda é o lado certo. O direito é o fascista e não procede.